Sorriso está ganhando uma nova loja, é o Mercadão da Carne, cada vez mais próximo de você. Muita variedade, garantia de procedência e a qualidade que você já conhece e confia. Atendimento personalizado para lhe proporcionar o que há de melhor. Produtos exclusivos, estrutura inovadora, tudo em um só lugar. Mercadão da Carne, a qualidade que você confia. Inauguração da loja Praça das Fontes, dia 6 de abril. Obrigado.